É isso aí galera do canal Black Flag, aqui mais uma gameplay do Midnight, estamos aqui com o Black, o Black, que é o Luiz, aí dá um salve aí Luizão, da hora, estamos aqui com o Chumbaca na penha, que é o Leo, e aí Leo, estamos aqui com o Peiço, o cara que foi picado pelo Marimbondo, que é o Nocivo, e aí Nocivo, e agora aqui a gente vai dar um rolê, olha a máquina dos caras, deixa eu chegar perto aqui, os caras não é nada bobo, os caras vêm para a gameplay e pegam os carros supersônicos, esse é o Luiz, esse aqui é o Leo, ó, opa, deixa eu ir devagar, que isso aqui também, você clica no acelerador, ele já quer, ó, o Dominique é o mais amostrado, ele já quer, canta pneu aí, desgraçado, canta pneu aí, olha lá, fala para cantar pneu, ele vai e bate o carro, vai, é isso aí, e tem o Eric, o Eric sumiu, eu vou, eu vou, eu vou, lava a vontade aqui, ó, você vai o quê? Você vai lavar, tem lavar rápido aqui? Ah, tá, bem, ó, os caras estão tudo aqui, ó, desse jeito aí, ó, só carro, só carro milho, você não vê uma Brasília, você não vê um Chevette, ó, o Eric chegou, bem, e é desse jeito aí que a gente vai começar o nosso rolê, vamos aí? Vai lá, Dom. Vai lá, Dom. Vai lá, Dom. Vai lá, Dom. Vai lá. Não, 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 não. Não freia não, Luiz, não freia não. Estou chegando. Estou chegando na Coab. Estou chegando. Cadê você, Luiz? Pode ir, pode ir, pode ir. Cadê você, Luiz? Estou chegando. Cadê você? Não, não, não. Olha, olha. Tá me brincando. E aí, Ricardo. E aí? Meu Deus do céu. E aí? E essa cor? E essa cor? Eu quero ver quem faz com o pé embaixo. O homem? O homem? Nossa, que que é isso? Teve um cara ali que deu um kickflip com o carro. Como é que a onda é o Maga? Deu para o preencher. Deu para o preencher. Deu para o preencher. Quem é que está aqui? É o Leo? O Leo que sobreviveu? Caramba, o Léo sumiu, velho. Você é louco, Cachoeira. Eu vi um... Ah, é o Eric. Ah, vai pegar a moto? Então peraí. Peraí. Então peraí. Ah, o carro sai de áudio, você quer o quê? Peraí. Ah, então vamos botar o carro aí, compartilhe com o do Eric. Vai de carro? Vai um... Seja fraco em cima, porque o do Eric quer dizer que a gente tem que botar a moto, a gente tem a relação. É, porque é? Um parque, 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 um parque. Estou chegando aí, estou chegando aí. Ah, é que ainda tem que ver o carro dele. Ah, vamos pegar um garajinho ali para acompanhar o outro na frente ali. Deixa eu só ver se eu aumentar um pouquinho só o volume aqui da... do motor do carro. Ah, não. Meio moto, isso. Vou pegar aqui no áudio. Ah, todo mundo está de moto, é? Oi? Ah, não. Diz a lenda. Eu vou de carro, pode vir de moto. Porque eu vou pegar aqui no ônibus, não. É, você vai derrubar a gente. Ah, deu. Ah, deu. Ah, deu. Ah, deu. Ah, deu. Ah, deu. Ah, mas não acredito, velho. Quando o cara fala assim é porque deu merda. Deixa eu frear. Não acredito. Eu quero dormir aí. Não acredito no quê. maintains... assim é prazo. Porque é doido. É prazo não acreditavelmente. Cola, Luiz, cola, Luiz. Só estou fazendo o que eu caminhei, olha. Vamos ver se o Luiz entendeu a mensagem, cola aí. Vamos ver, olha. Vamos ver se entendeu, olha. Olha, olha. Eu não vim ver se eu fizer bateria. Olha aqui, olha. É rápido. É rápido. Opa. Opa. M-sorb. Dois, não vou. Ah, mano. E aí, vamos tirar um racha de novo? Vamos. Olha aí, vai, mano. Vai na frente. Vai. Vai na frente. Por que você vai na frente? Você não é melhor do que ninguém? Opa. Olha, dois corvetes. O cara é embaçado, hein? Vamos ver, então. Olha, então faz o seguinte. Vai o Léo e o Dom, ele sai na frente. Depois vai o Luiz. Vai. Olha. No três, hein, Dom. Aí a gente vai depois, Luiz. Olha. Um, dois, três. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Acelera, Luiz. Acelera, Luiz. O que é isso? 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 Ah, ele veio da flada do cara Oh, Luiz Gato Piruleta O que é isso? O que é isso? Olha, quando vem a rampa a gente pula, hein? O que é isso? Está ali na frente, olha Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá É Tetra Oh, meu Deus O que é isso? Ai, caramba, eu assisti o acidente, hein, mano? Eu caí e teve um cara que foi esmagado Eu caí, né? Eu caí, né? O que é isso? O que é isso? Acabou a gasolina, beijo Claro Ah, ele gostou do Corvette Pode vir, gente Pode vir, mano Olha Vamos pegar ele, então Você falou, pode vir Empurra ele, Luiz Empurra ele Empurra ele Empurra ele Olha lá, deu nitro Agora ele capota Mano Mano, eu estou entortando o cabo A moto não passa de 230 230 230, não passa disso E aí, Dom, qual é que é? Vou te ver quem é pra cá Ah, mas eu estou pegando aí, ó Estou chegando, Dom Vê se eu não me fecho Pô, deixaram um barril no meio da estrada só Pô, deixaram um barril no meio da estrada só Ó Ó, puxando o grau Tá preu lá Claro Luiz, ô Luiz Ó que está ele Em alta velocidade o bagulho não cai não no grau, ó Quer ver? Não cai Não cai, velho, ó Viu? Só que isso aqui não cai Fica vendo, ó, cola aí Não cai Jesus é uma moto Meu mulher ficou voando ali no país que... Chegamos, chegamos, chegamos Ó, Léo Cola aí, Léo Cola aí Cola aí Ó, em alta velocidade você puxa o grau, a moto não cai não Eu amei isso Eu amei isso Eu amei isso É um flash Ah! Ó, espera aqui não É, chegou Vamos, vamos ir? Vamos ir Vamos ir Aceita aí Aceita Ué, cancelou? Pode deitar Tem que ter Ah, olha, pega o carro aí, irmão Mas eu não botei mais Eu não botei mais Eu não botei mais Para de chorar, bisudo Pô, é bem Oi? Ó, só botei mais Fala pra Deus Tá vindo embora, velho O que é isso? Ela subiu 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 Ei, mas ela subiu que ela tá aqui Dominique, isso era você ir na garagem e comprar uma moto Vende um carro do save e compra a moto Vai, eu vou lá Excelente Entendo É isso mesmo O Brasil Logos de A CIDADE NO BRASIL 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 O, VAMOS LÁ NAQUELA NAQUELA RAMPA FAZER AQUELES SALTO DE NOVO? VAMOS LÁ? Só espera o beijo de hambúrguer Demorou, bora lá Eu tô tentando ficar aqui Faz o seguinte Eu tô ali no ponto de conta daqui Ô Léo, ele vai nascer na garagem? Então vamos pra lá esperar ele Daí de lá a gente vai pra rampa VAMOS NA GARAGE TAMICTA Về TAMICTA 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 Volta quem? TAMICTA Onde que é, Léo? Ah, eu não consegui, que bosta, caí com tudo, não, caí da laje ali, não, o Luiz não, olha o Luiz está aí, não, Caí da, Assis 5t... oi... onde que é a rampa, cadê Luiz, você sabe... E o Dom caiu? Onde que é a rampa? Estou errado. Aqui por lá que é a roupinha. Ah é, pode crer. Opa! Consegui. A rampa vem dali, né? É. Vamos ver os próximos. Cadê o Léo? Vai, Léo. Nossa, que estranho. Nossa, que estranho. Nossa, que estranho. Nossa, que estranho. Olha essa parte que está branca pra caralho, velho. É verdade. É verdade, sim. Olha que o da branca está aqui, mano. Ah, não. Quem que falta? É, o Dom caiu de novo. Olha, ele falou que ela voltou. Eu vou ficar morto. Olha aí. Olha lá. Ô, Dominique. Você vai ficar de entre e sai? O quê? Você vai ficar de entre e sai na hora da gameplay? Não, porque ela estava... Estava vendo o... Gaguejou, gaguejou, gaguejou. Ah, não. Vem aqui, Dom. Fala aí, Luiz. Mó vacilão. Não baixou o save. É, é verdade. Mó vacilão. Ela não segue, Luiz. É pela roupinha. Vem aqui, Dom. Pera aí que eu vou devar ele lá. Vem lá. Eu vou gravar na carta. Deixa eu pôr no cockpit aqui, que é mais emocionante. A pé é que leva aí. Eu tô louco, velho. Eu tô indo lá na frente. Tem que ganhar novas escradas. Ô, Dom. Vem aqui, ó. Ó. Não. Chega aí, Dom. Chega aí. Aqui, Dom. Deixa eu ver se é aqui. É aqui, Dom. É aqui mesmo? É só o quê? Vem, Dom. Chega aí, Dom. Não, Dom. Não acelera muito não, Dominique. O Dominique deu nitro só. Ah, os caras querem cair lá no... Os caras querem cair lá no mar só. Você é louco. Pera aí. Pera aí. Não. Essa eu quero assistir. Eu vou até posicionar o carro. Não. Pera. Pera. Essa aqui vai ser... Demais. É aqui, ó. É aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ó. Ó, o Luiz acertou. Pera aí. Pera aí. Ó, cadê? Cadê você, Dom? Pera aí. Pera aí. Ó, pra encerrar a gameplay daqui a pouco, a gente vai fazer aquele salto lá na rampa depois daqui, beleza? Ah, beleza. Vai, Dominique. Não dá nitro não, só. Pera aí. Pera aí. Ó, lá vem ele. Ó, lá vem ele. Meu Deus do céu. Ó. Lá vem ele. Meu Deus do céu. Parece o Homem Bala do Circo, mano. Sai fora. Tô muito rápido, né? Homem bala do canhão. Tô muito rápido, mano. Quer tomar porra e muito, mano? Pera aí. Você abusa, né, mano? Dá só uma acelerada. O povo está aqui. Eu não vou nem lá, não é. Eu vou nem pra ir lá. Aê. Aê. Calma. Segura. Aê. Agora, vamos lá naquela rampa lá, Léo? Vamos aí. Vamos. Fala da estrada. É aquela rampa que a gente ficou pulando lá, que até teve a batida da Land Rover. Vou pegar para o carro. Ah, lá no valão. No valão, isso. Vou pegar para o carro. Vamos lá, Léo. Vamos aí. Vamos seguir o... Vamos aí com o Chewbacca na penha. Nossa. Que raiva, Léo. Pulei no tipo da ponte aqui, velho. É, eu estou aqui. Aí é louco, hein, Dom. Da roda, hein? Bem louco. Essa cor ficou da hora. É, eu estou aqui. Cadê os caras? A gente está aqui já. A gente está no ar, ó. Cola, Dom. Cola. Cola, Eric. Vai, vai. Vai, vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Só subir aqui, ó. Vem. Aqui, Dom. Isso. Agora é só a médio, né, que vai bater lá na mata. Vamos lá, todo mundo junto. Tá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O que é isso? O que está faltando? Eu! Olha, um de cada vez vai ficar os três carros lá. Será que pula os três? Acho que não, né? Será? Será? Eu não acredito não. Vou pular, é. Faz o seguinte, ó. Faz o seguinte. Ficam os dois carros aqui na sombra, ó. E eu fico aqui para filmar. Demorou. Vai filmar por lá. Eu. Ó, fica os dois carros aqui, que nem eu estou aqui, ó. Os dois carros aqui na sombra, ó. E eu me posiciono aqui para pegar a hora do pulo. Aí quando quiser eu vou pular. Peraí, peraí. Tá bom, tira, tá bom? Tô aonde? Tira? Peraí. Fica mais para cá, ó. Porque aí é o começo da rampa. Isso. Isso. Aí, ó. Do lado do Dom aqui, ó. Dom, agora para aqui na frente para ele pular você. Para aonde? Aqui na frente, porque ele vai vir da rampa ali e vai pular vocês. Para aonde? Ah, tem que parar aqui, tá vendo? É, vem mais para cá, ó. Perto do Dom, ó. Tá vendo? Isso. Boa, boa. Agora para você aqui do lado, Dom. Isso. Aí. Fica... Acelera mais para frente. Mais para frente, Luiz. Mais para frente. Aí, boa. Cadê você, Dom? Não, você tem que ficar ali com o Luiz, ó. Olha o Luiz, na maldade, já levantou a suspensão. Vai, Léo. Pode vir. Vem, Léo. Vai dar merda. Meu Deus. Cadê? Cadê você, Léo? Muito Deus. Vixe, olha o menino vindo. Eita. Morreu. Você é louco. Ele pulava aquela torre elétrica ali nessa veloura. Vamos ficar lá embaixo, então, ó. Vamos. Vamos. Aqui, ó. Você caiu aqui, não foi? Deixa eu ir lá. Deixa eu pular. Vamos ficar aqui, ó. Vamos ficar aqui, ó. Chega, 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 Luizão. Olha, olha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver se ele consegue pular. Pode ir, pode ir? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Cara, ele passou as provas do meu Land Rover, cara. Pode ir vindo. Pode ir vindo. Quem vai? Ô, já sei. Vamos todo mundo pular junto, um atrás do outro? Eu ia dar o cavalo de pão perfeito, mano. Pelo amor de Deus, Dominique. O cara é meio difícil, hein? Ó, veja bem, veja bem. A rampa ali não cabe os quatro carros juntos. Então, a gente vai ter que sair acelerando. E quem conseguir entrar na rampa ali, quem ficar imprensado, ficou, hein? Ó, no três, hein? É no três, Dominique. Vai, hein, ó. Naquela rampa de lá, hein? Na de lá. Não, na de lá, ó. Isso, lá do meio, lá de lá, ó. Um, dois, três. Ah, os caras ligeiros, deu nitro. Ah, o cara é ligeiro, deu nitro. Então, encosta todo mundo aqui Que eu vou encerrar Encosta os carros aqui, vocês dão um salve E eu encerro Essa foi a segunda parte, pessoal Essa foi a segunda parte da gameplay do Midnight Logo em breve a gente terá a terceira Beleza? E quem quiser participar aí Na descrição do vídeo eu vou estar deixando um whats No qual a gente tem um grupo No whatsapp, vou estar deixando meu número E é nesse grupo que a gente Marca jogatinas pra gameplay aqui do canal Tranquilo? Então eu quero agradecer a participação Do Black, que é o Luiz Do Chumbaca na Penha, que é o Leo E Beijo de hambúrguer, que é o Black Flag nocivo O Dom É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Firmeza Valeu Luiz Valeu aí, Leo E valeu Dominique Galera, se você curtiu o vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal se ainda não é inscrito Beleza? E a gente vai continuar aí com 2016 Fazendo os novos conteúdos Tutoriais e gameplays Beleza? E espero que 2016 aí Seja repleto de Muita saúde pra todo mundo Que o resto a gente consegue correr atrás Beleza? Então vou ficando aqui em mais um vídeo Vou deixar um abraço aí pra todo mundo Valeu E vamos jogar Tchau 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 Tchau